Conhecimento para bem viver com Thiago Namastê Então, agora a gente vai fazer uma versão light de Emezi, o Vamana E pra isso, além de estar nesse horário muito cedo, de 6 e 7 da manhã A gente vai ter duas partes desse procedimento Um, a parte de agravar o vata, o cafa, de uma forma bastante consistente e rápida Que a gente vai fazer isso tomando uma quantidade generosa de mel Com calomo aromático e com cacau Que essas coisas vão mobilizar o cafa Pra que a gente, quando for tomar a decupção do alcaçuz, sobreviva Então, vai usar uma quantidade relativamente grande de decupção É importante quando for preparar esse, por exemplo, aqui eu preparei uns 3 litros Prepare de uma forma que possa sobrar O máximo que vai acontecer depois É você tomar um pouco mais de alcaçuz ao longo do dia Aí, essa decupção de alcaçuz, você não precisa fazer ela fervida pra reduzir não Porque o alcaçuz não precisa ficar reduzindo Você só precisa botar ela De uma forma onde você consiga Deixar ela cozinhando em 5 minutos Não precisa muito mais que isso não Aí Esse daqui a gente vai tomar de glute-glute na hora que a gente tiver Tomando pelo procedimento A ideia é fazer com que você não respire muito quando você estiver tomando Toma isso Bem rápido mesmo Pra encher o estômago Não dá pra tomar isso de uma forma degustando não É... E aí A ideia é Que esse processo com o que você tomou antes Que já te enjoou E tomando isso daqui Morno É... Rápido Vai fazer com que o cafa no teu estômago fique todo Mobilizado pra ser Purgado Pela emésia Como a gente fez antes Você fez um procedimento de amapatiana Pra soltar esse cafa do teu sistema E fez um pouco de oleação interna E oleação externa Só pra isso É... Pelo menos Do tecido plasmático e do tecido sanguíneo Soltar esse cafa daí Isso pode ser feito de uma forma muito mais intensa Se estiver feito num regime de internação Onde a quantidade de óleo Que vai ser ingerido Aumenta significativamente A ideia desse procedimento É que você Primeiro tome as ervas Que vão ajudar O teu sistema a Fazer com que o cafo fique um bolo unido Pronto pra ser Jogado Pra fora do teu sistema Como assim Ejetar Pum Saiu todo o cafo Isso daqui agora vai ficar Amornando um pouco Isso daqui Quanto assim Mais morninho tomar Mais aqui Derrete o cafa Essa forma de fazer com decocção de alcaçuz É uma forma bastante simples Porque Alcaçuz no geral é uma Erva que você encontra Bastante disponível aí Brasil e afora E esse resto vai ficar na Panela Segurando a temperatura Aqui Provavelmente Vai dar aí uns Alguns bons copos Suficiente pra pessoa Entrar no processo De sentir suficientemente Enjoado pra vomitar A outra parte Isso daqui tá Ficando Ficando Morninho Aqui no momento Tá bem quente A outra parte É a parte que a gente vai fazer com o mel E com O calamaromático E com Como é que é o nome disso Cacau Vamos botar aqui uma dose Generosa De mel Pode botar também E vamos botar Ah O calamaromático Tem que ser numa quantidade Bisonha Não pode ser um pouquinho não Tem que realmente Atochar Então Uma colher Dessa de sobremesa Assim Isso daqui já é uma quantidade Bisonha Quando a gente misturar isso Vai Ficar quase que Durinho Aí essa é a parte Que o Kafa gosta Porque ele acha que Vai ser doce O processo Mas Isso é só uma enganação Pra eu não sair correndo Aí aqui O cacau A gente vai misturar Esse Tomar E esperar uns 5 minutos 10 minutos De cabeça baixa Que o Medicamento vai começar A agir no sistema E provocar o Kafa Ok? Então agora é a hora Da parte feliz Do processo Que é tomar Essa Esse mousse Emético Foi um vídeo muito louco Né cara? Mas olha só Esse procedimento Não deve ser feito Sozinho E não deve ser sempre Acompanhado Por uma questão De você estar Mais seguro Na história Então Por favor Se você está vendo Esse vídeo Esse é um vídeo Meramente Ilustrativo Não é um vídeo Pra você Seguir essas orientações E fazer sozinho Ok? Então vamos lá Vamos atender o interfone Desejo uma atenção Mais personalizada Entre em contato E saiba como Namastê E saiba como E saiba como